Dá pra não bater as costas aqui, ó. Ó, a cabeça. Aqui, ó. Olha pra trás, olha pra trás. Aqui, ó. Você bateu o corpo aqui, ó. Vem pra cá. Aí. Será que você consegue amarrar três pedras? Uma assim, ó. Deixa eu pegar um pedaço de linha, amarrar uma pedra, uma pedra, uma pedra. Três. Será que você consegue? É desafio seu. Você pega um pedaço de linha aqui, ó. Deixa eu pegar as pedras. É, que tá aí. Não pode sair de onde você tá. De onde você tá. Você vai amarrar uma pedra. Vai amarrar três pedras nesse pedaço de linha, ó. Olha esse pedaço aqui. Amarra três pedras. Peraí. Peraí. Você não sabe o tamanho? Você não sabe, cara? É... Dá a volta assim, ó. Não. Você vai pegar a linha assim, ó. E colocar dentro. Amiga lá. Amiga? Amiga. Não, vai rasgar o pedaço. Assim, cara, ó. Peraí. Tá vendo a linha aqui, cara? Ó. Ó, tá vendo essa linha aqui, ó? Ela vai tá assim, não vai? Você só vai pegar assim, ó. Ó. Ó, tá assim, ó. Você vai fazer assim, cara, ó. É que você não olha. Você não vai aprender nunca. Ah, é que é assim. Ah, assim, ó. Você vai fazer assim, ó. Ó. Tá assim. Aí depois você vai puxar e vai pegar. Vai ficar preso assim, ó. Assim, ó. Faz assim. Peraí. 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 Aqui nós só temos... Um iságui. Um pedro. Só com iságui. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Assim, ó. É? É. Aí você pega a pedra. Peraí. 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 Uma já foi, agora é que dá para não soltar, uma foi, só três, hein? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.